Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos fazer uma receita de rolinhos de frango. Mas antes de começar já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando postarmos uma nova receita. E para essa receita nós vamos precisar de um peito de frango em filezinhos. Os meus filhos de frango estão bem fininhos. Eu vou temperar com uma colher de sopa de lemon pepper, uma colher de sopa de páprica picante, uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto e vamos misturar tudo. Vamos tampar e deixar marinando por uma hora. Eu vou rechear o meu frango com presunto e queijo, mas você pode usar o recheio de sua preferência. Pegue um refratário e coloque um fio de óleo vegetal. Pegue o filé de frango. Eu vou colocar uma fatia de presunto e uma fatia de mussarela. Aqui onde eu compro queijo eles embrulham fatia por fatia com plástico para não grudar. Legal, né? Pronto, eu vou cortar ao meio porque senão vai vazar muito o queijo. Vou pegar o meu recheio e colocar no frango. E agora é só enrolar. Ele fica assim. Vamos colocar no refratário e repetir o processo com todos os filézinhos. Filézinhos prontos. Agora vou levar ao forno 200 graus por 60 minutos. Enquanto o frango está assando, eu vou preparar um creme de milho para acompanhar. Nós vamos precisar de uma xícara de milho verde. Eu estou utilizando de lata. Uma xícara de leite. Uma colher de sopa de amido de milho. E três dentes de alho picados. Pegue um liquidificador e vamos bater o milho, o amido e o leite. O milho já está batido. Agora vamos para o fogão. Coloque um fio de óleo na panela. E uma colher de sopa de margarina. Adicione o alho. Vamos dar uma mexidinha. Adicione o milho batido. E uma xícara de água. Vá mexendo até embrossar. O meu creme já está do jeito que eu quero. Agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Uma pitada de sal. Uma pitada de noz moscada. E vamos misturar. O creme já está pronto. Eu vou desligar. E essa é a nossa receita de hoje. Enroladinhos de frango. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Tenham uma ótima semana. E bom apetite. Você pode se ver com o creme de milho. E acompanhado ainda de um arroz. Ou uma salada verde. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. E agora você pode se ver com o creme de milho. Obrigado.